Hoje, quinta-feira, 26 de maio, feriado nacional, dia de Corpus Christi. Evento baseado em tradições católicas, realizado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que acontece no domingo seguinte ao de Pentecortes. Dia em que as ruas são enfeitadas para a passagem do Santíssimo, nos chamados tapetes. Em Presidente Vargas, as pastorais, desde cedo, já ornamentavam a avenida principal da cidade. E a chuvinha não atrapalhou os ornamentadores aqui da igreja. São pessoas que vieram ajudar a ornamentar esses tapetes na rua de Presidente Vargas. E as pessoas não pararam. Logo cedo, a partir das 5 e 15 da manhã, a chuvinha aí deu. Mas agora, até as 6 e meia da manhã, as pessoas ainda continuam ornamentando esse tapete para a missa, que acontecerá agora pela manhã, hoje de quinta-feira, a partir das 7 e meia. Dona Maria Azilda, que desde cedo ornamentava, ela falou de como estava sendo este trabalho. É, na realidade, a gente se prepara desde o ano todo, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Portanto, a gente já vai pegando tampinhas, a gente já vai pegando a serragem, deixando uma borrinha de café para ali, para secar. Aí daí, então, 4 horas da manhã, a gente já vem para a rua e começa aí o que vem à mente. Deus dá inspiração para a gente e a gente vai conseguindo, juntando uma pastoral com a outra. E vamos aí fazendo esse tapete bonito para esse dia que é tão especial, que é Corpus Christi para a nossa vida religiosa, os católicos. Ele sempre vê como um dia muito especial, né? Mas daí a gente faz esse tapete para que Cristo venha a passar por cima, se sentindo especial para a gente. E a chuva não atrapalhou? Não, não atrapalhou. A gente pensava que ia atrapalhar muito, mas não atrapalhou. Pelo contrário, a gente está vendo que os 10 anos estão ficando mais bonitos ainda. Já para este representante da pastoral do Terço dos Homens, diz que é uma satisfação e dedicação fazer todos os anos este trabalho no dia do Corpus Christi. Uma data muito importante. A gente faz isso com muito amor, faz com dedicação. E a chuva atrapalhou um pouquinho, mas a vontade da gente é maior de fazer, de mostrar o que tem de melhor na nossa religião. É muito especial o dia de hoje, esse feriado. E essa solenidade é para manter viva a chama da Igreja Católica, aquilo que nós temos de fé, mostrar a nossa fé e manter sempre a chama acesa. Desde as 4 horas da manhã, nós estamos enfeitando o trecho que ficou para a gente. E não só a nossa, como nós estamos também ajudando os outros pastorais. E toda a expectativa é excelente. Oito horas, a procissão deu início, com o começo da Santa Missa. É um momento muito especial, aos 60 dias que começou a Páscoa. E é um momento agora, que nós possamos vivenciar o amor de Deus, o amor de Jesus na Eucaristia. A Eucaristia é um ponto essencial para cada um de nós cristãos, que nós possamos verdadeiramente reconhecer Jesus na Eucaristia. Paradas específicas como casas de famílias, foram os locais para o Santíssimo Sacramento em oração. Gênesis, naqueles dias, Neuquisedeque, rei de Jalém, trouxe pão e vinho, e como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-no o indigno de tudo. Palavra do Senhor. Centenas de pessoas seguiram encaminhada até a Igreja Matriz. Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Momento de louvor e veneração foram marcados na missa durante a celebração. Hoje é um dia muito importante para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, também para todos nós que somos cristãos. Nós não devemos de jeito nenhum perder esse foco essencial das Sagradas Escrituras. E aqui nós estamos celebrando o Corpo de Cristo. É onde Jesus, na última série, sentou com seus discípulos e disse Este pão vai ser transformado em meu corpo. Este vinho vai se transformar em meu sangue. E Jesus falou algo muito importante naquele momento para os discípulos. Ele falou tanto para os discípulos, há 12 mil anos atrás, Ele quer falar para mim e para você. Ele falou algo depois. Fazer isto em memória de mim. Então, cada um de nós devemos fazer essa memória através do Corpo e o Sangue de Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia. A você que é batizado, a você que é cristão, não devemos de jeito nenhum esquecer que Jesus está presente na Eucaristia. E outra coisa, é a única Santa Igreja que celebra o Corpo e o Sangue de Cristo. É a partilha. Porque todas as vezes da celebração, nós devemos comungar o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo. É por isso que nós temos também o essencial na nossa vida, essa mulher chamada Maria. Maria, ela foi o sacrário, por excelência, de levar Jesus nove meses no seu ventre. Ela é a sacrário. Por isso também Maria, ela é homenageada neste dia, como uma serva, como uma escrava, que aceitou também o essencial amor de Jesus Cristo na sua vida. E hoje Deus te convida que você possa também retornar novamente para o ser da sua Santa Mãe Igreja. Não seja rebelde. Volte e vem reconhecer o amor de Deus na tua vida, através dos milagres e das obras. Hoje foi tão importante, nós levantamos três horas da manhã, quatro horas da manhã e chuva. Mas depois deu uma paradinha, continuaram os tapetes. Depois deu um sereno e ficou tão bonito. Tudo isso é a graça de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Então que o Espírito Santo possa fortalecer cada um de vós, através da Eucaristia. Que Deus abençoe e vos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.